O que você está fazendo, Papi? Não está vendo? Preparando o grude. Fala sério? Estou falando do grude que eu coloquei na lata. Você está fazendo grude na lata? Claro. Mas está enferrujada. Aí, e daí? Vai estragar a comida. Estou falando de uma cola que se chama grude. Quer dizer, o grude é uma sustância. É o quê? Uma sustância. Você não sabe o que é uma sustância? Não. Eu conheço uma substância. Substância. É, bom. Deixa eu continuar meu serviço. Era só o que faltava. Começar a cozinhar no pátio. Olha, eu não estou cozinhando nada. Ah, não. Então, o que é que está fervendo aí, hein? O rango. O grude. Isso, 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 isso. Pior ainda. O senhor não sabe que existe uma campanha para combater a contaminação do meio ambiente? Bom, mas e daí? Como e daí? Daí que o grude pode expelir gases mal cheirosos. Ela está falando é da sustância. Sim, 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 sim. Eu sei disso. Mas sempre se usou esse grude para colar. E a gasolina sempre foi usada para abastecer automóvel. E nem por isso deixo de ser um poluidor de ambiente. Bom, então por que não vai dizer a todos os motoristas que parem de dirigir? Vontade não me falta. Claro. A senhora não tem automóvel. Escuta, está querendo brilhar. Não, 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 de maneira nenhuma. Por que se está querendo? O senhor me conhece, hein? Conheço o BR. Então não procura. Não se preocupe. E agora a vila inteira vai ficar com cheiro de cola. Ai, que coisa. O cheiro nem é tão ruim. Cuidado, Chaves, não vai pisar aí no grude. Escuta, Chavinho. Você acha ruim o cheiro de grude? Eu acho. Mas eu não. Não? Não. Além disso, eu não acho que a vila inteira vai ficar fedendo a grude. Olha, vem até aqui. Por exemplo, cheira aqui. Cheira. Sente algum cheiro ruim? Não. Pois então. Acontece que a dona Florinda fez um baita escândalo só porque o cheiro vem do grude do meu pai. O grude do seu pai? Sim. Ah, mas deixa isso pra lá. Escuta, o que disse o sente? O que sente? O seu amigo. Que amigo? Você não disse agora há pouco que tinha um amigo chamado Sente? Ah, sim. Sente. Sim. Sente. É. Acabei de falar com ele ali fora na rua. E ele é bonito? Bom. Bom. Eu vou ver se ele ainda está lá fora. É. Escuta, chefe. A dona Florinda não apareceu aqui. Não. Poxa. Ainda bem. Ainda bem. O que? Quem que? Escuta, Chaves. Quem ganha uma moeda? Uma moeda? Sim. Sim, sim, sim. O que eu tenho que fazer? Me ajudar a mexer. Tudo bem? Ah, sim. Então faça isso. Eu vou acertando aqui. Obrigado. Kiko, Kiko. Olha, o seu Madruga está dando uma moeda para quem conseguiu ajudar ele a se mexer e eu consegui. Ah, pois eu também consigo. Não, 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 não grita, não grita, não, não. Eu só queria que você segurasse um minutinho o braço do meu violão. Dá licença. Obrigado, tesouro. Obrigado. O que foi, tesouro? O que você tem? Mamãe, ele me bateu com aquele pau ali, ó. Não, 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 não. Segura aqui, por favor. Eu posso explicar. Eu vou ensinar a bater no meu filho. Venha cá. Ah, e se quiser mais é só me avisar, tá ouvindo? Não, muito obrigado. Que ódio desse homem. Obrigada, tesouro. Olha, Kiko. Eu comprei um saco de pipocas com a moeda que... Agora eu vou ter que levar isso aqui para o centro. Ah, tá me gozando porque eu tropecei, né? E eu? Quem é assim? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL